Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Conta aí pra tia Pri como foi a atividade em família durante essa semana sobre a nossa aulinha que tivemos na semana passada com a pastora Fabiana. O papai e a mamãe leram a Bíblia pra vocês? E vocês conversaram sobre o perdão? Muito bem! Afinal, isso é muito importante pra que uma família viva feliz. E nessa semana, nós também vamos falar sobre um assunto muito importante. Algum de vocês aí sabe me dizer o que é desobedecer? Hum... Desobedecer, tia Pri. Que palavra enorme! Pois é! Sabe quando a mamãe diz assim? Menino, vai tomar banho! E você não vai. Hum... Ou quando ela diz assim? Menina, vai guardar todas as bonecas que você espalhou pela casa. E você também não vai. Hum... Você está desobedecendo, sabia? E quando nós desobedecemos, nós desagradamos o coração de Deus. E além do mais, o papai e a mamãe ficam muito tristes. A Bíblia nos conta sobre uma história e o que acontece quando há desobediência na família. Vamos ouvir então essa palavra? Mas antes, vamos orar? Vamos orar? Feche então bem os seus olhinhos agora. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, por este tempo. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor, o teu cuidado e a tua proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai. Te pedimos, ó Deus, que a tua presença e a presença do teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas agora e nos ministres, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então fica bem atento e preste bem atenção nessa história. O filho que desobedeceu Muitos anos atrás, o Senhor Manoá e sua mulher tiveram um filho que se chamou Sansão. Ele era um garoto muito especial, porque era separado para o Senhor. Sansão foi escolhido por Deus para lutar pela liberdade do seu povo. Seu nome quer dizer no hebraico, homem do sol. Alguns outros dão o significado de distinto, o forte. Ele não podia cortar o cabelo, nem tomar vinho, nem tocar em alguém ou em algum animal que tivesse morrido. Deus abençoou Sansão e deu a ele uma super força. Certa vez, um leão veio na direção de Sansão. E sabem o que aconteceu? Deus deu muita força à Sansão e ele matou o leão. Outra vez, umas pessoas que não gostavam de Sansão, o amarraram com sete cordas. E ele arrebentou todas elas e se soltou. Que força Deus dava a Sansão! Mas um dia, Sansão ficou apaixonado, gostando muito de uma moça que não pertencia ao povo de Deus. E ele queria se casar com ela. Então, conversou com seus pais. É muito bom conversar com o papai e a mamãe antes de fazer algo. Pois eles querem nos ajudar e nos dirão o que é melhor fazer. Em Provérbios 1, 8, a palavra de Deus diz. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O que vocês acham que o pai e a mãe de Sansão disseram a ele? Eles disseram para Sansão não se casar com aquela moça. Porque ela não era do povo de Deus e não amava a Deus. E vocês acham que Sansão obedeceu seus pais? Não! Sansão não obedeceu. E se casou com a moça assim mesmo. Que coisa feia! Sansão desobedeceu. E tudo deu errado. Certo dia, ao passar pelo lugar onde havia matado o leão, Sansão viu muitas abelhas e mel no corpo do leão. Ele tirou o mel com as mãos, comeu e ainda levou para os seus pais. Ih, Sansão fez mais uma coisa que não deveria fazer. Você sabe me dizer o que foi que ele fez de errado dessa vez? Sim, ele tocou no corpo de um animal morto. Deus não se agradou da desobediência de Sansão. Novamente, Sansão desobedeceu, namorando Dalila, outra mulher que não era do povo de Deus. Dalila enganou Sansão por três vezes. E na última vez, enquanto ele dormia, mandou alguém cortar o cabelo dele e entregou aos inimigos. Sansão perdeu toda a sua força, tudo por causa da desobediência. Vamos orar? Feche bem os seus olhinhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude a sermos filhos obedientes aos nossos pais e ao Senhor. Sabemos que o teu Espírito Santo habita em nós permanentemente e desejamos estar separados em obediência para que possamos agradar a ti e sermos usados poderosamente pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E aí, galerinha, vocês gostaram da história? Vocês perceberam que quando Sansão desobedece, tudo dá errado? Pois é. Por isso, devemos nos lembrar sempre que obedecer é melhor. Então, quando a mamãe disser que não se pode mexer no fogo, não se pode brincar com facas ou com tesouras de ponta, ou que não se deve brincar na rua até mais tarde, devemos obedecer, porque eles querem o melhor para nós. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 22, diz assim, Eis que obedecer é melhor. Por isso, nessa semana, eu quero desafiar vocês a serem filhos obedientes. Quem topa? Eu topo. Então, vamos nos esforçar para sermos obedientes a cada dia e assim deixar o papai e a mamãe muito felizes e agradar a Deus. Amém? Então, fiquem com Deus, que vocês sejam obedientes. Em nome de Jesus, um forte abraço da Tia Pri e até o próximo vídeo.